Nossa, nunca que eu falaria que essa bônica aqui é a Diana, parece que tá Riven. Nada a ver com a Diana. Olá, amados, nós voltamos para a Twitch. Como vocês já estavam acostumados, live de terça a domingo, começando umas 5, 6 horas da tarde. A gente tá jogando joguinhos maravilhosos, então dá uma passadinha por lá. Você vai ser muito bem-vindo. Boa. Emissário da Luz, ficaria da hora, emissário da Luz. Oi, João, tudo bem? Oi, João, tudo bem? Não consigo matar ele mais, não. Ele é, pô, mas quem deixou ele assim foi o Jim, né? Não consigo. aqui Meu Deus, eu tô 3-0. Tá, eu não posso jogar mais do jeito que eu tô jogando, não. Porque não pode, porque eu tô andando pra frente. Eu tô valendo 300 gold. 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 Minha Robin deve ser do Star Ring Nossa, eu joguei muito, mano Nossa, eu joguei muito Boa Boa Se fosse a Diana cheia de bot Tendo controle de espaço Ele deu o TP Eu não vi se ele deu o TP Eu venho andando Hum, ele vai morrer Como? 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 Você conseguiu chamar o beta teste? Não 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu jogo muito com esse boneco, mano. Vamos lá. 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 Vamos lá.